É ótimo que mexeu também no... Como já me mexeu na porta Eu já aproveitei pra fazer tudo e de novo... Oxi Maria! O que que aconteceu aqui, mano? Tem uma parte de viatura Tem uns bombeiros lá em cima da ponte Já foi algum acidente? Caramba, mano! Tem algum acidente ali em cima? O que que será que aconteceu ali em cima, hein? O que que aconteceu ali, mano? Tem de nada O que que aconteceu ali, mano? Tem de nada O que que aconteceu ali em cima, mano? É só ligar a câmera pra começar a gravar que... A gente já pega alguma coisa diferente Ó, pessoal, eu vou encerrar por aqui esse vídeo Pra postar esse primeiro vídeo aí Esse flagrante aí Que alguma coisa que aconteceu ali E na sequência eu já... Volto a gravar Pra... Falar do assunto que eu tava falando aí Vai poder ter vídeo agora Então eu vou encerrar por aqui, pessoal E eu faço a parte de hoje aí Colocando todos os detalhes, entendeu? Até a próxima! Fui! Fui!